você quer aprender plantar um pimentão para ter assim ó maior do que a minha mão orgânico no seu vaso no seu quintal na sua horta vou te ensinar agora e não precisa comprar aquela semente caríssima não do próprio pimentão você vai ter o fruto vamos comigo olha num vasinho desse dá certo só faço os furos embaixo botei aqui uma areia do canteiro mesmo aí muita gente joga isso aqui do pimentão isso aqui que é a chave para você ter sucesso você deixa só ela secar assim só vim aqui ó não tem segredo pode colocar muito aqui como não é assim meio selecionada às vezes pode não nascer se você botar uma ou duas né veja que como dá muito tem bastante lá ainda tem mais aqui ó agora você pega aqui um pouquinho de areia a terra adubada pronto agora é só vir regar uns cinco a dez dias vai aqui ó e aí 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 e